Olá pessoal, eu sou a Isabelle, eu sou a Vitória, e sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje a gente vai gravar meu restaurante, e já deixe seu like fofuchinho e se inscreva no canal, esse é um novo jogo bem legal que se chama meu restaurante, onde eu parei quando eu ia pular, meu restaurante, e aí a gente tem um restaurante, e dá para você arrumar seu restaurante, comprar ajudantes, aqui ó, olha aqui o dinheirinho embaixo, meu irmão tem 5.381, dá para comprar coisinha, aí a gente vai mostrar o restaurante da O, e também a gente comprou o segundo andar, eu vou mostrar o primeiro meu, eu estou no meu restaurante, olha o meu, ficou bem grande, com bastante gente, não ficou muito grande, e sim, está vindo bastante gente aqui ó, aqui, aqui tem dois ajudantes aqui, o David, no level 22, e o Bob, no level 12, olha aqui, aí dá para a gente ir para o segundo andar, que eu fiz a cozinha, e o famoso, quando umas meninas vão embora, o meu irmão tira foto, todo mundo tira foto, ok, agora eu vou procurar o da minha irmã, que fica perto de um apartamento, 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 acampamento, acampamento, ok, vamos avistar aqui, o acampamento, apartamento, desde onde minha irmã mora para a minha acampada, aí a gente nem mora aqui, na verdade são restaurantes, eu estou em cima de uma árvore, ok, tenho que descobrir qual é a árvore, eu peço, eu estou em cima da árvore, do lado do ar, da barraquinha vermelha, disse, vem do idiota, agora vamos lá para a minha irmã, que fica no meio do nada, não, não, eu que, eu vou seguir, não, eu não vou seguir, esse é da minha irmã, muitos clientes, os clientes estão olhando para trás, que eles querem sair daqui, aqui, aqui são para, tipo, as pessoas sentarem e tal, e, gente, o triste é que para mim, não aparece o segundo andar, mas, eu consigo mostrar daqui de cima, ó, gente, não, mas você precisa de subir, não, vocês estão vendo, é porque, para mim, o meu negocinho verde não aparece, Ah, não vai dar para subir, ok, agora, agora eu vou teleportar para o meu, aí eu vou abrir, gente, quando está open, significa que está fechado, e quando está close, é que está aperto, agora, enquanto isso, eu vou comprar umas coisinhas já, que eu tenho 5.381 de jindim, eu esqueci que eu tenho duas cadouras, uma mesa, e... Eu não quero muito comprar isso, só que é 2.000, o que será que eu vou buscar? Hum, eu acho que você fica com 1.000, ou 4.000, ou 2.000, ou 0.000, oxe, vou comprar uma, ou 0.000. Ai, o que que eu compro? Eu tô aqui, amor. Será que eu compro? Hum, ou será que eu compro ajudante? Precisa de ajudante. Benjamin. 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 Ai, o que que eu compro, meu Deus? Já sei, não sei. Já sei, não sei. Tudo isso é caro. Gente, tem gente que buga. Ok, e se vocês estiverem achando que vocês perderam os itens, é só você sair e voltar. Vou ajudar lá mesmo. Ai, meu Deus, eu tô bugando tudo. Esse jogo aqui é bem legal. Tem bastante fogão aqui, não sei porque eu coloquei tanto fogão. Eu vou usar outro jogo aqui. Ó, eu vou aqui que eu tô bugando. Aqui eu tô bugando. E aí, eu vou ver. O legal é que dá pra entrar no restaurante do rosto. Olha aí. Um smurf. Ah, eu achando que tem que levar pra tu suja o meu cliente. A gente atendeu um montão de cliente que eu queria atender. Eu tô ficando feijando cliente. Eu tô ficando feijando cliente. Onde é 35 mil. Atende cliente, meu Deus. E tem coisa de roupa também. Eu tenho que dizer o meu cliente. Vou comprar a mesa nova. O que que é isso? É esse daqui. Deixa eu ver a gente que eu vou comprar aqui. Gente, eu não consigo ir aí. Será que dá pra sair de um prato? Dá. Alguém quer um prato? Camisele? Não. Eu tô ali no fundo. Será que dá pra ir atrás do seu lote, gente? Acho que dá. Ou não? Vai lá, tem um segredo. Só um quilo. Um segredo. Um gato. Sério? Olha, dá pra vir aqui na água. Tem o quê? Debaixo da água. Ah, não dá pra ir mais. Será que tem mais algum segredo? Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau!